Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus está tudo bem. Galera, estamos aqui nós caminhando no mês de janeiro de 2023. Graças a Deus já começamos o mês com o pé direito, começamos o ano com o pé direito. Trazendo conteúdo já chique e bacanizado para vocês. Hoje eu vim trazer umas bezerras aqui de desmama. O tão falado bezerra de desmama que está muito frio no mercado do comércio do bovino. E a gente veio trazer para vocês como é que está o preço dessas bichinhas no mercado aí, né? A gente que sempre trata vocês aqui com a realidade, preto no branco sempre. Faço questão de trazer esses preços para vocês atualizados aí, semanalmente, diariamente. E assim, quando nós for comprando e for vendendo, a gente vai trazendo para vocês atualizados, beleza turma? Galera, para você que não é inscrito no nosso canal, já está conhecendo o nosso trabalho aí através desse vídeo, se inscreve aí, mete o dedão no like se gostou do vídeo, compartilha esses conteúdos nossos aí nos grupos de vocês para a gente cada dia mais crescer a família do canal produtoral. Outra coisa, hein? Se você não é inscrito lá no nosso Instagram, corre lá, se inscreve lá, que a gente tem postado um monte de dois stories e está bem bacana mesmo o nosso conteúdo lá no Instagram. Então corre lá, se inscreve lá também, vem ser nosso parceiro lá no Instagram. Segue o filme aí, vamos lá mostrar a bezerrada para deixar de enrola e vamos comentar o preço para vocês aí. A bezerrada está meio revoltada, turma, chegou ontem, né? A noite. Algumas já desmamadas, outras desmamando agora. A gente deu uma canseira para elas aqui, para elas ficarem mais calmas, né? Com água aqui disponível, coloquei uma raçãozinha para elas. Não como muito bem não, porque o gado nelor é diferenciado, né? Mas está ali, ó. Um gadinho top, que tem 19 fêmeas. É um gado aí, tem umas, se não me engano, umas 3 mais novas de 8 meses. As demais é um gado aí de 9 para 10 meses, né? A bezerradinha é muito boa. O boi do homem lá era só boi pior. Algumas de cor aí são fias de vacas de leite, que ele tinha lá. Tinha umas, 6, 7 vaquinhas de leite. Saí umas de cor, mas o gado dele é extra. Um gadão muito bom mesmo. A gente foi lá, a gente sempre faz negócio com esse pecuarista. Foi lá e comprou as fêmeas dele e os machos. Os machos foram chegando aqui no curral, não deu nem tempo de fazer vídeo para vocês, turma. Já foi vendido, foi comercializado. É onde chegaram aqui na correria no final da tardezinha aí. E hoje ele já viajou cedinho, né? Então, um negócio muito bom é o que eu falo. A gente comprar no preço, a gente consegue pôr no preço para vender também. Então, a gente fez uma boa compra, já conseguimos vender os machos. Essas fêmeas aqui, a gente está também aguardando aí para fazer a venda delas. Com certeza também vai dar certo, né? Umas fêmeas dessas aqui no preço muito bom. Esse é um gadinho aqui hoje de R$ 1.250 a R$ 1.300. Então, um gado que é muito bom de raça e o preço também é muito bom, né? Igual eu falo para vocês, comprar um gado desse aqui para R$ 1.250, R$ 1.300 daqui a quatro meses. É um gado sobre ano, um gado bem bacana. É um gado partindo aí para no viotinha. E elas têm uma raça muito boa, né? É um gado que se quiser para corte, é muito bom. Se quiser deixar para matriz, tirando umas duas ou três aqui, também dá muito bom para matriz. É um gado que a gente sabe a procedência, sabe a qualidade, né? Viu os pais dessas bezerradas tudo lá no passo, um gadão P.O. Então, a gente pode garantir que vai dar ótimas matrizes, né? E é o que eu falo para vocês, Tom. Eu acho barato demais um gado desse aqui por R$ 1.250. R$ 1.300 já é barato. R$ 1.250 é preço promocional, né? Preço de final de ano. Olha para vocês verem aqui, bichinha. Essa aqui, ó, vermelhinha, a mais fraquinha delas, que é a filha de uma vaca de leite que ele tem lá. Uma vaca de meia gérsia. E ela saiu mais fraca. Mas o gado é padrão. É um gadinho muito bom. E as duas mais novinhas estão aqui do lado de cá, ó. Mas o gado é excelente, né? Não tem que reclamar. É um gado muito bacana. A gente trocar isso aqui de pasto. Aqui o curral, aqui, está um barro, menino. Essa noite, graças a Deus, choveu bastante. Então, a gente não pode reclamar. Olha aí para vocês verem, ó. Se não tiver de sete legos, não anda aqui não. Olha lá, Teu, ó. Vocês acham que nós pecuaristas aqui, que nós não estamos metendo o pé no barro, não, menino? Nós não ficamos só de boa, não. Nós metemos o pé no barro mesmo. Mas isso aí faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso dia a dia. E graças a Deus a gente tem essa disponibilidade, né? Tem muitas pessoas que queriam estar fazendo isso aqui e por alguma fatalidade, algum problema de saúde, não tem condição. Então, se a gente tem saúde, tem a total plenitude para vir aqui mexer com o gado, a gente tem que estar junto com o peso. Tem que estar mexendo, tem que estar fazendo o que gosta. Tem que estar trazendo conteúdo top para vocês. Tem que estar mostrando o preço, a realidade do mercado. É porque tem muitas pessoas aí que enganam as outras. Fala, não, você pode entrar que o gado está caro, o gado está com preço bom. E na realidade, olha aí para você ver, você ficar com a vaca nos seus nove meses de gestação, depois dos seus oito meses com o bezerrinho no pé para tirar uma bezerra dessa qualidade, dessa raça, e vender por R$ 1.250, R$ 1.300, eu vou falar para você, viu? O pecuarista está sofrendo de vento e poupa, turma. Porque o negócio está feio, não está brincadeira, não. Mas é isso aí, né? Se Deus quiser, a gente vai vencer, a gente vai conseguir dar a volta por cima. Vamos dar mais uma olhada nos estressadinhos aqui, ó. Para vocês verem ela desfilando com vocês ali, ó. Olha lá. Gado em topo, ó. Olha aí, turma, ó. A deserrada da prateleira de cima. Aí tem o selo de qualidade do canal produtoral, né? Esse ano já começamos com as compras, menino. Eu vou falar para você, viu? Vamos abrir aqui, olha lá para vocês verem, turma. Como é que está o barro, ó. Vai nadar ali. E olha que esse curral aqui, ele é bem cascalhado, viu, turma? Tem cascalho aqui à vontade. Mas, como fala, né? Pé de vaca, menino. Não é brincadeira, não, né? E o cheiro que a gente faz aqui, ainda mais na época da chuva, é meio complicado a gente manter o curral só no cascalho. Mas é isso aí, turma. Então, galera, está aí as bezerradinhas. Quem gosta que a gente fale o peso, essas bezerras aqui, elas vão dar em torno aí de 170 quilos, 175, né? Uma bezerradinha que está bem sadia. Tem umas aqui que até passam de 180 quilos. Mas tem umas aqui que puxam para baixo, né? Mas é um gado bom. É um gado negociável, apesar do comércio de fêmeas hoje estar em baixa, em baixa mesmo. Está difícil arrumar comprador. Mas um gado bom, eu igual falo, o gado bom, ele se vende sozinho e dentro do preço, né? Se conseguimos comprar com preço bom, com certeza a gente vai conseguir fazer negócios bons para frente, né? O interessante é isso, que a gente consiga comprar o gado com preço de mercado bom para a gente conseguir girar o mais rápido possível e estar podendo fazer outras compras aí, né? Se Deus quiser, a gente vai estar trazendo conteúdo top para vocês, conteúdo chique e bacanizado esse ano a todo momento. E eu quero que vocês comentem no vídeo, turma. Participa também. Comenta aí que tipo de gado que vocês querem ver, que projeto que vocês pretendem fazer e que estão com medo de dar errado. Comenta que a gente tem disponibilidade aqui para isso, para ajudar vocês, para tentar fazer por vocês e trazer o resultado. Estamos por aqui porque hoje o dia vai ser correria, turma. Vamos fechar essas bezerras aqui dentro da seringa, para a gente mandar elas para o pasto. E se Deus quiser, a noite a gente vai estar correndo aí nos leilões e já vamos iniciar nosso trabalho nos leilões aí para vocês. Forte abraço, fica a todos com Deus. Tchau, obrigado. Aperta no vermelho para nós.